O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar Não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade Perimbal Notícias, esse site é de verdade Rolou pra Fafá, chama ele, chama a Geni Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni Se é pra falar a verdade, chamou nosso repórter Genefax Rolou pra Fafá, chama ele, chama a Geni Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni Se é pra falar a verdade, chamou nosso repórter Genefax Agora o povo tem vez com site sério na região Trazendo notícias com credibilidade Perimbal Notícias, com o seu repórter Genefax Rolou pra Fafá, chama ele, chama a Geni Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni Se é pra falar a verdade, chamou nosso repórter Genefax Rolou pra Fafá, chama ele, chama a Geni Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni Se é pra falar a verdade, chamou nosso repórter Genefax Chama ele, Genefax Fala Genefax Bom dia Berimbal, bom dia a todos os leitores Estamos ao vivo aqui no centro de Conceição Jacuípe E hoje a gente vai entrevistar ela que é a nova presidente da Câmara de Vereadores aqui de Berimbal E está aqui comigo de carona Flávia, seja muito bem-vinda ao Berimbal Notícias Bom dia Gene, bom dia Conceição do Jacuípe Estou aqui, é um prazer estar aqui nessa oportunidade fazendo essa entrevistazinha E pedindo desculpas às pessoas moradoras Porque eu estou de máscara e faço um tratamento Eu obedeço restritamente os cuidados, os critérios médicos E com isso eu peço desculpas Sei que muita gente me conhece, muitos só conhecem de nome Mas é essa Flávia verdadeira que está aqui É isso, também nessa pandemia Estamos aqui em um carro, está fechado, no ar-condicionado Então temos que dar realmente todos os protocolos de segurança mesmo Para que Flávia tenha esses dois anos de mandato aí Com muita firmeza, com muita saúde Né Flávia? Com certeza Eu quero te desejar boa sorte desde já Nessa nova empreitada Mas já são quatro mandatos Mas antes de falar sobre a sua vida política Eu quero saber quem é Flávia Que muita gente ainda em Birimbau Mesmo com esses quatro mandatos ainda não conhece Hoje não são quatro mandatos Eu participei para o quinto mandato É o quinto? É o quinto O quinto mandato Me corrija É o quinto Quinto mandato Que maravilha É o quinto, graças a Deus E agradecendo sempre a Deus a oportunidade de estar aqui Flávia é uma pessoa bastante humilde Que era uma pessoa criada na roça E ao longo desse tempo Eu me casei logo cedo Com 17 anos Tive dois filhos Fiquei viú aos 20 anos e meio Meu marido morreu em um acidente ali no contorno Numa batida de carro E eu fiquei com dois filhos Passando muita dificuldade E já vim de uma família pobre Meu marido não me deixou nada Só deixou a herança de dois filhos E tive de trabalhar Refazer a vida Estudei Que minha mãe botou todos os filhos Com a humildade que tinha para estudar Mas era pouco Aí fiquei viúva Achei uma porta aberta Que foi Deus que me deu Fui procurar um emprego na prefeitura E lá consegui um emprego Fiquei lá trabalhando E aí fui criar meus filhos Voltei a estudar novamente Fiz o magistério com muita luta Estudando, trabalhando Voltei meus filhos também para estudar E aí vim passando Com o decorrer do tempo Trabalhando e lutando E fui passando o tempo Conhecendo pessoas E aí estou aqui Até o momento E quando você foi trabalhar na prefeitura Foi com que prefeito na época? Entrei lá em 76 com o Totinho Com o meu pai Pessoa que Deus tenha lá Que me deu esse emprego E aí as portas se abriram Que eu fiquei lá Trinta e tantos anos Trabalhando Conheci muita gente Fiz amizade E graças a Deus Foi ajuda que eu tive Muito grande para criar meus filhos Que não conheceram o pai Nenhum dos dois Flávia, mãe solteira Hoje é praticamente uma realidade No Brasil Hoje é normal Hoje é normal Mas antigamente Mas não é fácil, né? Não é fácil E principalmente no meu tempo Quando eu fiquei viúva Era muito difícil, gente Muito difícil Eu enfrentei muitas lutas Eu não podia passar em lugar nenhum Que às vezes era As mulheres se filmavam Achando que eu iria tomar o marido Porque eu era viúva Estava novinha Então foi muito difícil para mim Muita luta Muita luta mesmo Mas venci Então fica também aí Essa dica para as meninas Também Que estão aí novinhas Que estão ficando Porque assim Você, no caso Não foi uma separação Em si foi uma fatalidade Foi uma fatalidade Foi um acidente Você batalhou tudo sozinha Tudo sozinha Agradecendo a Deus Porque é difícil A gente criar dois filhos Passei muita dificuldade, gente Eu posso até dizer Que eu passei fome Passei fome Porque não tinha recurso nenhum Meus pais eram pobres O que fazia A gente comia Mas às vezes Comia meio dia Não comia de noite Era difícil A vida hoje está melhor A vida hoje é diferente De Há 30, 40 anos atrás Eu imagino Flávia E aí Essa mulher guerreira Essa mulher batalhadora Quando surge assim A ideia de entrar Na vida política Foi Quando eu peguei Esse emprego Na prefeitura Eu comecei A conviver A política Porque eu estava ali Trabalhei com vários prefeitos E fui tomando gosto Passou Totinho Entrou João Um período Depois entrou Outro prefeito Que eu não me lembro Se foi Tonho Joãozinho Com Arlindo Aí eu fui tomando gosto E como funcionária Eu tive a necessidade De me candidatar Para tirar uma licença Aí eu já estava aí Com uns 10 anos Na prefeitura Mais ou menos E a partir dessa licença Eu dormi quase que eleita Já estavam me dando parabéns No outro dia Eu perdi a política Mas fui diplomada Fiquei suplente E continuei a política Com isso aí Eu senti a necessidade De me candidatar de novo Com 4 anos Eu me candidatei de novo E ganhei a política Isso foi em 2000 Para 2004 Que a primeira política Foi em 95 Nessa aqui eu perdi Fiquei suplente A de 2000 a 2004 Eu fiquei eleita Nessa eleição Eu tinha colegas Que diziam assim Flávia vai para onde Mulher aqui em concessão Não ganha Mas aquilo não me intimidou Eu continuei pedindo meus votos Batendo de porta em porta Tive ajuda Teve Lio aqui Que era muito meu amigo Ele me ajudou muito Eu saia de bicicleta De porta em porta No segundo mandato já Com mais experiência E fui eleita E comecei a fazer o meu trabalho Trabalho Assim Sempre voltado ao povo Eu levava o pessoal Para fazer o tratamento De saúde Fretava carro Pagava com o meu dinheiro Nunca cobrei um transporte A ninguém Levava para Salvador Levava Kombi para Muritiba Para tratamento dos olhos Levava para Ocepa Em feira E aí fui fazendo um trabalho Assim Com dificuldade Mas conseguindo Nunca pediam ajuda A ninguém Nunca pediam Um litro de gasolina A ninguém Tudo com meio esforço E você sabe Quando a gente faz a coisa Com amor Deus sempre está operando Na vida da gente E flui tudo Aí tudo fluíram Fluíram Segundo Terceiro Quarto E agora Graças a Deus Estou no quinto mandato Mas tudo Gente também Com muita fé em Deus Apresentando a Deus Não faço nada Sem pedir a permissão Do pai E esse para mim É tudo E é ele que tem me dado Essas vitórias Então você foi uma das primeiras mulheres Humana Humana Uma pessoa maravilhosa Aqui no município Então a segunda vereadora Nunca gente Ela sempre ficou Pelo menos na suplência Não é isso Flávia? Em todos os mandatos Eu fiquei Se ela perdia Ela ficava fluíte Foi Não é isso? Foi Porque essa mulher Tem uma mão de Deus Eu quero saber agora Essa história sua Com Deus Você é evangélica Não é isso Flávia? Pois gente Eu sou evangélica Já tenho 18 anos Eu aceitei Jesus E Foi uma coisa assim Que foi Deus mesmo Tudo é o chamado de Deus Minha família é cristã E sempre Dizia Aceita Jesus Eu passei por luta Com o primeiro Segundo casamento Não deu sorte no casamento Aí eu passei por muita luta E Daí eu cheguei Devido assim A luta Um dia eu aceitei Jesus Sem ninguém me convidar E aí eu estou até hoje Graças a Deus Eu me batizei Tem uns 15 dias Mas A minha O fundamento da minha vida Está em Deus Porque Sem Ele Eu não sou nada Então já é um furo também Não saber que foi tão recente O seu batismo Eu Eu era crente Frequentava a igreja Mas a gente não tinha sido batizada Mas não tinha sido batizada Eu tenho 15 dias Mais ou menos Ou 20 E me batizei Flávia Eu vou tirar A gente está parado aqui O carro Eu vou tirar aqui Porque ele está pegando aqui No rosto dela Ela está me incomodando aqui O cinto A gente está parado Viu gente Quando a gente começar A andar novamente Nós colocamos novamente Exatamente Flávia Não Você entrou agora No seu quinto mandato E eu quero saber Qual foi a marca De Flávia Nesses três Nesses quatro mandatos Hoje a minha marca É muito simples Porque eu sempre fui uma pessoa humilde Nunca fiz esse cargo Nunca me invadesceu em nada Eu sempre trabalhei Fiz muitos Fiz muitas indicações Alguns projetos Todos Que eu achei Que foi importante Para a população Um exemplo Disso Aqui na cidade Não tem Rede de esgoto Eu fiz o projeto Do carro Limpa a fossa E fiz também O projeto De um carro Para Aquele que carrega o lixo Como é o nome Compactador Compactador também Fiz isso aí Porque Esse lixo No município É um lixo Muito caro Eu fiz esse projeto Pelo menos Para um carro Para o município E o do Limpa a fossa Esse limpa a fossa É um trabalho Porque um pai De família Hoje aqui Não tem condição De pagar 300 reais Na limpeza de fossa Mas hoje Já funciona Funciona precário Eu vou cobrar Da gestora atual Ela é uma pessoa Também compreensível Eu sei que ela Vai ajudar o povo Pobre nesse sentido De permanecer Esse trabalho As pessoas vão no CRAS Fazer inscrição Muita gente Nem sabe disso Mas isso é Para as pessoas Carentes As pessoas que ganham Até um ou dois salários E lá eles são Faz aquela triagem Para dar recibo de luz E o carro vai Na casa E faz essa Limpeza de fossa Das fossas E o carro compactador Até hoje Não compraram Mas até Emenda no orçamento Eu fiz também Para que as coisas Ficassem amarradas Porque se a gente Faz o pedido Com o projeto A indicação E não botar no orçamento Não tem como O prefeito executar Então eu fiz tudo Bem feito Teve também Um projeto Uma indicação Que eu fiz aqui Do IPTU As pessoas que ganhassem Até um salário Ou dois E provasse baixa renda Não pagaram o IPTU Isso nunca funcionou Aqui no município Não obedeceram Fiz muitas indicações Importantes Eu fiz uma indicação Da drenagem Dessas águas pluviais Aqui na Getúlio Vargas Que é um absurdo As casas dos comerciantes Moradores Quando chove Ninguém aguenta Ninguém entra Dentro de casa O comércio Ali em frente É bacana Fiz também Emenda no orçamento Também Coloquei o valor De uma verba Porque isso a gente Pode fazer O vereador pode fazer Mas até hoje Não surtiu muito efeito Mas eu creio Que vai A prefeita vai executar Esse projeto Que é importante E assim Venho fazendo Meus trabalhos Fiscalizei muito Fiscalizei se for preciso Que é importante Porque as vezes As pessoas também Não sabem o papel Do vereador Não sabem o papel Do vereador Sempre participei Das comissões Dos projetos Para a gente dar Os pareceres As coisas que a gente A favor para o povo Que a gente Que não é viável Para o povo A gente pode fazer Uma emenda Supressiva Eliminando Aquele Aquele artigo Que prejudica O morador Fiz também Emendas Modificativas Aquelas que pode Melhorar Para o O município Participava De tudo Lá na Na câmara E quem tiver dúvida Pode acessar Os meus O site da câmara E vai ver lá O meu trabalho As minhas indicações Fiz um projeto Também Gente Muito importante Onde já morreram Muita gente Através dos animais E eu fiz um projeto Do acolhimento Dos animais Com veterinário E tudo Mas cadê Que não foi feito E na outra gestão Teve um problema Enorme Enorme Com muitas mortes E continua Isso Continua Aqui ali Perto do hospital Ali perto Quem vai para Coração de Maria Isso ainda não resolveu Mas tem de olhar Para isso Com cuidado Com certeza Porque é a vida Do povo Que está em jogo Depois o meu colega Veio com emenda Mas o projeto Principal Foi feito por mim Eu fui para a Caju Lá Eu comecei Com veterinários Eu pedi uma explicação Eles me explicaram tudo E foi tudo bem feito E outros projetos Todas as indicações Importantes também Para O nosso município Gente Você está chegando Aí agora Eu estou aqui De carona Minha convidada Hoje É a vereadora Flávia Que agora É a nova Presidente Da Câmara De Conceição De Conceição Jacuípe Que está aqui Para contar um pouco Da sua vida Um pouco do seu trabalho Que ela tem feito Nesses longos Do quatro mandatos E agora entrou No quinto mandato Já como presidente Da Câmara De Conceição Jacuípe Flávia Eu quero falar com você Também Desse trabalho social Você falou dos projetos Mas também Você faz um trabalho social Muito grande na cidade Né Flávia Hoje em dia Um trabalho social Sempre realmente fiz Eu tenho a minha casa Eu não atendo na Câmara Eu não gosto De atender na Câmara Porque na minha casa Eu sinto a vontade Na minha casa Quando a gente chegar lá Eu estou Desarrumada Todo mundo me vê Quem eu sou A minha casa Como é a minha vida Eu tenho uma vida árdua Gente Muito árdua Eu faço tudo Dentro de casa Porque o salário As pessoas pensam Que a gente está no mar de rosa Mas o salário não dá O salário é bom Que não é nem salário Que chama Chama de subsídio Né Mas depois que a gente divide A gente não fica com nada Então eu abro a minha porta Ali em casa Para todo mundo Que quiser vir Pode ser o presidente Está aberto Pode ser o inimigo Também eu recebo E aí eu faço esse trabalho Assim eu levo as pessoas No médico Se precisar Eu oriento as pessoas Explico sobre Dúvidas de pagamento Da previdência Ajudo no que posso No meu entendimento O que está dentro da lei E sempre estou fazendo Um trabalho gratuito Para as pessoas Sempre 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 É o dia todo Não mostro cara feia E Flávia que passou Por problemas graves De saúde E mesmo assim Gente Essa mulher Ela não parou De trabalhar Mesmo doente Menos habilitada Ela continuou Atendendo o povo em casa Não foi Flávia Conta aí pra gente Olha Júlia Eu tive Comecei a perder peso Assim Comecei a sentir tristeza E eu passei por duas mágoas Lá na câmara Aí eu Aquilo foi Foi guardando Guardando E quando pensei que não Comecei a emagrecer Perdendo Comecei a perder o peso E aí veio uma tosse Só que eu não me alimentava bem Eu não gosto de nada Comecei a perder o peso E tossindo Aquela tossezinha surrateira Aí eu fui pro médico Fazer um tratamento Fiz tudo Não deu nada Eu disse Não é possível Não é possível E a tosse aumentando Aumentando Aí eu fui Eu disse Eu vou fazer um raio-x Pra ver o que é isso Porque nos exames E o médico olhou Constatou que não tinha nada Aí quando eu fiz o raio-x Até com A clínica de doutor Geraldo Aquele menino Que foi candidato a vereador Que faz raio-x na clínica Ronaldo Disse ao Flávia Deu uma mancha no seu pulmão Eu disse É verdade Mas quando eu vi Com aquela tosse Eu pensei que eu estava Até com tuberculose Que é normal hoje Um derrame de pleura Aí eu Quando eu peguei o resultado Eu disse Flávia Deu uma mancha Procura um pneumologista Aí eu fui Procurei o pneumologista Então gente Problema de pulmão Não é nada Coisa boa E lá A médica Mandou fazer uma tomografia Eu levei todos os exames Ela mandou fazer uma tomografia Depois da tomografia Ela me disse Que terminou Eu disse E aí doutora Deu o que? Ela disse Eu vou lhe encaminhar Para um oncologista Eu disse Doutora Você está dizendo o que? Que eu estou com câncer Ela disse assim Não é uma notícia boa Mas é Aí eu cheguei Olhei para ela Assim Disse assim Eu não sei Acho que foi Deus Que falou para mim Assim Doutora Eu estou aqui Firme e forte Pior foi aquele pessoal De Foi aquela cidade Que morreu Todo mundo naquela enchente Eu não lembrei o nome Eu sei Minas não foi? Que teve aquela enchente De uma barragem De Minas foi Que matou muita gente Foi duzentos e tantas pessoas Aí eu lembrei Daquele caso Doutora Eu estou aqui firme e forte Pior foi aquele povo Que morreu Que não teve tempo Nem de pedir perdão a Deus Eu achei que Deus Estava me dando oportunidade Se era uma doença grave Eu ia ter tempo De pedir perdão a Deus De fazer uma autoanálise De fazer uma autoanálise Da minha vida E ver Que dava tempo A eu recuperar Os meus erros Os meus pecados Que todos nós somos falhos Todos nós pecamos Não tem esse Que diga que Não é pecador E aí eu fui Correr atrás Com meus filhos E aí fui fazer os exames E realmente Constatou um nódulo No pulmão E um derrame de pleura Isso aí foi causado Também da mágoa E de não me alimentar bem Aí fui me cuidar Graças a Deus E eu doente Nunca deixei de atender Eu só deixei de atender Que eu fiz Fiz seis meses De quimioterapia Eu não era Para fazer a quimioterapia Porque eu tinha De tomar um remédio Um remédio muito caro E o plano de saúde Não queria fornecer Esse remédio Aí eu comecei Fazer a quimioterapia Mas mesmo assim Só não atendia Nos três dias Que eu estava Porque a gente fica Com a imunidade baixa Mas começava a atender Ia lá para minha mãe Levava agenda Fazia As pessoas me pediam Flávia Olha isso aí para mim Vê como é que você pode Aí eu fazia sempre o trabalho Atendia as pessoas Até quando as pessoas Iam lá em casa Que me olhava Tinha gente até Que dava risada Pensava que eu estava Morta Que saiu comentário Que eu estava Em estado final Eu estava Com câncer de pulmão E essas pessoas São muito maldosas Com câncer de pâncreas Disseram que eu estava Em estado terminal E passei por muita luta Graças a Deus Mas nunca senti uma febre Eu nunca senti uma febre Eu perdi o peso realmente E fiquei debilitada E fui me cuidar Tomei Fiz as quimioterapias E na segunda Suspendeu tudo Mas hoje eu continuo O tratamento Uso remédio Mas Graças a Deus Não sinto nada Estou aqui firme e forte Estou firme e forte Trabalhando aqui Mais uma batalha Mais uma batalha Que é Foi a gente que vai falar agora Sobre isso Sobre essa nova É oportunidade E o novo desafio De estar à frente agora Da Câmara Municipal Você que tem quatro Agora entrou no quinto Mandato E agora Que vai agora Assumir Pela primeira vez A presidência Já assumiu E aí me fala Sobre esse desafio Gente Esse desafio Foi um desafio Muito grande Para mim Por quê? Porque eu já estava No quinto mandato E eu tinha vontade Fui reconhecida Fui reconhecida Tinha outros vereadores Também Mas Tânia dessa vez Só tinha quatro Vereadores Ao lado dela E aí ela conseguiu Conquistar mais três E conseguiu formar a chave Me botando como vereadora Eu me manifestei Como presidente Eu me manifestei Que era candidata Que era um sonho meu E graças a Deus Deu certo Ganhei a presidência Estou lá Fazendo o meu trabalho Com dignidade Então assim Você que faz parte Do grupo de Tânia Oxida Eu quero saber Primeiro Como foi Essa ida sua Para o grupo de Tânia Como foi? Ah gente Eu era do PMDB Mas eu sempre Eu sempre apoiei Tânia Eu sempre gostei Do trabalho dela Eu era Tonho De Janzinho Doente Mas perdemos A última política E como eu era Funcionária Da prefeitura Eu não podia Fazer política contra Né? Aí eu fiquei com Tânia Desde 95 Ela ganhou 96 Mais ou menos Eu fiquei com ela E aí Eu conquistei Essa amizade E vi o trabalho De Tânia Um trabalho muito bom Que ela fez aqui Na nossa cidade Ninguém vai dizer O contrário Que ela não fez Um trabalho bom Que ela fez Ela divulgou Essa cidade Ela deu nome A esta cidade E aí eu fiquei com ela E até hoje Passei para o partido Dela Ela também era Do partido verde Mudou de partida Aí eu fui E passei para o partido Dela E esse partido Me deu sorte Viu? Que todos os três mandatos Que eu entrei Eu ganhei Coisa boa, né? Foi Graças a Deus E Tânia também Que já passou pelo PMDB Também Tânia Não foi? Depois Tânia pegou o PMDB Ela foi Ela passou o PMDB Depois chegou Agora o PSD E agora está com o PSD É E eu faço parte do PSD Foi o que também me deu sorte O PMDB e o PSD Então a Câmara também está Empenhada também Ajuda a Tânia A fazer um mandato Diferenciado Com certeza É um trabalho bom Que a população Tenha orgulho Do desenvolvimento Que eu espero em Deus Que vai acontecer Flávia Me fala aí Os projetos Para essa gestão Da Câmara O que você pensa O que você está planejando Os meus planos São planos de Inovação Todo mundo tem sonhos O meu sonho De chegar lá Eu cheguei Queria deixar Minha marca Mas quero fazer Um trabalho transparente Um trabalho de união Com os colegas Porque o cargo De presidência em si Para mim não foi nada Não me invadisseu Invaideceu e nada Não vejo como As pessoas mudam Porque não é nada Nada menos Que o vereador Só que eu estou ali Administrando Com os colegas Quero fazer um trabalho De parceria E Estou limitada A tudo Não só eu Como a prefeita Porque Teve um decreto Federal Que nós não podemos Aumentar nada Eu entrei lá Com vontade já De Dar gratificação Aumentar os salários Fazer um plano De saúde Para os funcionários Mas Esse ano De dois mil Essa pandemia Está tudo amarrada Como o estado De emergência Está tudo amarrada A gente não pode Acrescentar Nada em folha Então está difícil Assim A gente fazer o trabalho Mas esse pouco O que eu vou fazer Eu quero fazer um trabalho De união Com os colegas Uma parceria E a transparência Que é o importante Tânia tem Quatro mandatos Agora Está entrando quatro E você agora Já está no quinto Passei para o quinto Então você tem Mais um mandato Além de Tânia Na frente dela Então qual o conselho Pela sua experiência Como No legislativo Há tanto tempo Qual o conselho Que você dá Tânia Oxida Nessa nova empreitada Eugênio Conselho um negócio Que nem todo mundo Aceita Não é Mas eu digo assim Que ela não mude Que ela continue Como ela fez a campanha Humilde Com humildade Que ela procure Ajudar o povo carente Que ela ganhou Por causa do povo carente De concessão do Jacuípe Ela não Teve o apoio Dos ricos De concessão do Jacuípe Ela teve apoio Do pobre Que ela olhe o pobre Que faça alguma coisa Por essas pessoas Que essas pessoas Confiaram nela E É justo Que ela faça alguma coisa Ajuda esse povo Faça o que puder Lute com todas as forças Peça a Deus Sabedoria Que lute Para trazer empresa Que o maior pedido Hoje É emprego O povo passa fome Passa mesmo Com essa cidade De ponta a ponta Com esse Quem está com fome E quem não está E o povo quer trabalhar Que ela lute Com Sabedoria Pedindo a Deus Que mostre empresa Mostre recurso Para que possa ajudar Esse povo carente Da nossa cidade E você À frente da câmara Também Fazendo o que for possível Para ajudar Para ajudar Nos projetos Com meus colegas É esse o meu objetivo Flávia Que bom Passar de momentos Com você Conhecer um pouco Dessa mulher guerreira Dessa mulher Que mesmo com câncer Ela não deixou De ajudar Não deixou De atender A dor Que ela sentia Ela não transferiu Para o outro Mas sim Quis minimizar A dor do outro Que isso São poucas pessoas Que fazem isso Poucas pessoas Que nesse momento Tão difícil Ainda lembra do outro Então parabéns Flávia Obrigada Deus continue Te abençoando Amém Como você está com Deus Já Então você está com tudo Estou com tudo É verdade Então é só pedir Sabedoria mesmo Exatamente Para fazer uma grande gestão Ajudar a Tânia Oxida Essa nova empreitada Não é isso? Com certeza Então aproveita Esses momentos finais Para falar Para o povo De Conceição do Jacuípe Eu quero agradecer O povo De Conceição do Jacuípe Aqueles que me apoiaram Os que não apoiaram Também Porque as vezes As pessoas já tinham Um compromisso Com alguém A gente entende Não é obrigada A pessoa A votar Quero agradecer Também as pessoas Que ficaram felizes Por eu ter ganho Essa presidência Teve muitos Que não gostaram Sabia disso? Mas eu entrego a Deus Ah, porque não era Para ser ela Era para ser fulano Mas tudo é na hora De Deus Foi a minha vez Eu Eu Peço que Deus Dê sabedoria A essas pessoas Porque O mundo é cheio De novidades De altos e baixos E Deus deu o direito Foi a mim Agradecer A todas aquelas pessoas Que vibraram Com esse cargo Que Deus me deu E muito obrigado Que Jesus abençoe A cada um Dando muita saúde Paz e prosperidade Pronto Muito obrigado De nada Gente Obrigado aí Pela paciência Obrigado pela audiência Esse é o Di Carona Com o Genefax E a qualquer momento A gente pode voltar Né Flávia Com Flávia Vai ser um prazer Que eu amo Esse programa Demais Eu gostei muito Que bom Que bom Eu lembro daquele programa Que passava na televisão De domingo Aquele cara Que pegava o táxi Que fazia O táxi do Gugu Que pegava aquelas peças Exatamente Muito bom E Flávia Hoje passou um tempo Aqui comigo E com você também Que está em casa Contando um pouco Dessa história de vida E agora está de frente A Câmara Então qualquer coisa Se é uma Flávia Na Câmara Não é isso Que Flávia está aí Para ajudar Para fazer a diferença E para fazer Com que Tânia Ocida Também não tenha Empecilho Da Câmara Para fazer uma gestão Que o povo de Birimbau Merece Porque o vereador Ele tem que ter a consciência Que não é politicaz E se está lá Né Flávia Se é bom para o município Tem que apoiar Tem que fazer Dar apoio Não pode Procurar política Misturar política Porque eu nunca fiz nada Contra a ex-gestora Não Fui do lado dela Mas nunca fiz nada Para prejudicar Mas está certíssima Isso é uma Mais uma virtude sua Obrigado Nós conhecemos hoje Gente, tudo de bom Até uma próxima vez Tchau, tchau